Olá, que bom poder te encontrar novamente na nossa série Mayara Vale Responde e essa dúvida de hoje é uma dúvida bem interessante, é uma dúvida do João e ele perguntou o seguinte Mayara, o dono do estabelecimento pode dedetizar o estabelecimento com aqueles venenos que compra no supermercado? E aí, o que você acha? Será que realmente pode fazer isso? Se você também tem essa dúvida, vem comigo e claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, João, na verdade não pode. Por que não pode? Porque o ideal é que seja contratado uma empresa que saiba que tipo de produto usar, qual produto que pode usar dentro de um serviço de alimentação, ela tem que ter autorização da vigilância sanitária para atuar nesse tipo de estabelecimento, ela precisa saber qual que é a concentração desses produtos, onde usar dentro do estabelecimento e é claro que o dono de um estabelecimento não vai saber isso. E também é claro que o veneno que a gente compra no supermercado não é o veneno apropriado para esse tipo de estabelecimento. A gente não sabe que veneno que tem ali, qual que é a concentração disso, que mal que ele pode fazer, tanto para o manipulador como para o alimento se entrar em contato acidentalmente. Então, isso não é o ideal, não pode. O ideal é que ele contrate uma empresa que saiba fazer isso se ele estiver sofrendo com as pragas. Resolver o problema de qualquer jeito pode gerar um problema ainda maior. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Se você tem alguma dúvida, não se esqueça, deixa aqui embaixo nos comentários, a sua dúvida vira um vídeo e vai ajudar você e com certeza outras pessoas. E também, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!